Nova bonequinha, gente, do Monster High. Monster, Monster High, Monster High. Sei cantar legal. Tá, vamos abrir. Eu quero ver como é que ela é. A caixa é toda fechadinha, mas dá pra ver ela, porque é um negócio de plástico. Olha o dentinho dela. Cortando ali e tal, tudo, pra despregar ela. Olha o cabelo com caixinha aqui, gente, pintado. Gente, pra vocês que não me seguem no meu canal de ASMR, me seguem lá que eu vou pintar meu cabelo, viu? E a tinta chegou finalmente. Então, é Mari ASMR, só seguir lá. Vamos continuar vendo aí, gente. A bolsinha, que linda a bolsinha. Aí o rabinho, não é rabinho não, gente, é um casaquinho. Olha que linda. E eu vou pintar o cabelo dessa cor aí. Roxinho, sabe? Que legal. Pintei de rosa da última vez, agora vai ser roxo. É uma mistura total aqui. Olha o cabelo dela, que lindo. Gente, esse cabelo é lindo. Esse cabelo tá muito lindo. Olha lá, gente, agora ela vai pegar ali o salgadinho. Tem várias comidinhas dela. Ai, que linda. Olha o óculos dela, gente. Arrasou. Amei.